E fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pat... Gente, a boss falhou mesmo. Muito bem com vocês, aqui tá falando o Patif, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de 60 segundos, 60 seconds. Resumidamente, esse jogo aqui eu postei, ele faz um tempo aqui no canal, foi muito bacana, o feedback foi muito positivo. Então eu falei, vou guardar esse joguinho aí pra quando eu estiver com calma, quando eu puder jogar com paciência. Dei uma estudada, vou estudar mais, vamos entrar no Reddit, vamos ver desafios, mas vocês vão ser muito importantes, porque eu gravarei uma sequência de vídeos disso aqui pra cobrir na minha viagem para E-Tracing, ainda não fui, tá? Quando você tá vendo esse vídeo, ainda não fui. Vou ler os comentários desse vídeo pra gente ir se preparando pra próximos episódios. O que que acontece nesse jogo, Patif? É o seguinte, a gente recebe o alerta de que vai cair uma bomba nuclear, certo? A gente tem 60 segundos pra pegar o máximo de mantimentos possíveis, salvar membros da nossa família, ir pra um bunker e sobreviver, né? O challenge aqui é sobreviver o máximo de tempo possível. Um dos desafios que eu já pensei, depois que a gente tiver aqui uns 3, 4 episódios, eu vou chamar a Giovanna, ela vai fazer um dia, ela vai jogar, ela vai tomar as decisões e tal. Bom, treinamento não é pra fazer, busca também não é pra fazer, nem sobrevivência a gente vai fazer o modo apocalipse, que é o modo mais complexo, tá? No modo, na dificuldade gordão, né? Que não é nem o mais difícil, nem o mais fácil. Então vambora, dificuldade intermediária, eu acho que dá pra brincar bastante. Se você quiser entrar no desafio, vai lá nos... Seria legal se você printasse, tá? Tenta printar e mandar pra gente aí o melhor resultado. Eu tenho 10 segundos pra olhar, beleza. Filha ali, nesse aqui eu vou salvar os membros da família, ok. Filha gorda, tem água aqui no banheiro, mulher com a maleta por aqui. Eu preciso do rifle, onde tá o rifle, onde tá o rifle, onde tá o rifle? Corre, então vamos salvar primeiro os membros da família. Puta, isso é vacilo, eu não devia salvar primeiro os membros da família. Isso é um erro sem tamanho, mas tudo bem, vambora. E vamos jogar eles aqui, ok. Cadê o bunker? Errei o lado do bunker. Putz, eu perdi alguns segundos fundamentais aqui, ok. Então aqui eu vi que tem um mapa. Aqui eu vi também que tem a máscara. E eu preciso do rifle, que ocupa dois espaços na mão. Como vocês estão vendo, cada item ocupa uma quantidade de espaço na mão. Eu acho que eu não vou pegar a filha gorda, certo? A gente vai pegar a maleta, eu acho que eu não precisava ter pego isso aqui. Mas tudo bem, vamos pegar... Ai, lotou, lotou. Calma, tem três comidas ali na cozinha. Eu preciso pegar comida e água, agora é fundamental. Vamos pegar um, dois, três, quatro comidas. Ai, calma que dá tempo. Eu vi que o machado tá ali. Então vamos jogar tudo isso aqui. Machado é importantíssimo também. Eu precisava achar alguma coisa pra distrair a molecada lá no bunker. Nós não enxergamos o saco. As crianças são terríveis. Putz, o xadrez tá ali. Peguei uma água. Água, água. Não vai dar tempo. Já era. Ok, foi o que deu pra pegar. Eu não peguei nada pra distrair. Teremos problemas. Peguei comida, peguei água, peguei riff, peguei máscara, peguei mapa. Eu acho que tá tranquilo. Eu acho que a gente vai conseguir brincar nisso aqui. Bom, primeiro dia. Agora o jogo entra na fase bunker, tá? Não é muito fácil, não é muito simples. É uma etapa realmente aí que vai demandar muita concentração. A gente tá bem de sopa e a gente tá bem de água, né? A gente não chegou a lotar e fazer a caixa extra. Mas ok, a gente tem um mapa do bairro que isso ajuda muito na exploração. A gente tem uma lanterna que ajuda. A gente tem o machado, a mala, o rifle. E o pessoal aqui, eu não salvei a filha gorda. Foi uma opção que eu tive aí. Vambora. Se eu pegasse a filha gorda, eu ia ter que deixar de pegar alguma coisa. Quase todos aqui. Quase. Agora precisamos dividir a sopa de algum jeito. Quando abrimos a porta do abrigo, notamos que já havia alguns mantimentos nas prateleiras. Não nos lembrávamos de ter trazido esses mantimentos, que foi a lanterna. Um de nós deve ter escondido isso aqui há algum tempo. Ah, que bom. Tinha um baralho aqui também. Isso é excelente. Temos bastante água, então não precisamos nos preocupar com isso por um tempo. A princípio, ninguém tá com sede, ninguém tá com fome. A gente vai só avançar. Estamos sonhando com as coisas quando antes das bombas caírem e tudo mais. A bomba caiu lá em cima, o mundo está destruído. Estamos vivendo num cenário de apocalipse. Passamos o primeiro dia tranquilos. Acordamos e vamos ver como está aí, né? O cara já tá mal, a galera também. Então vamos embora. Temos aí Ted e os dois. Ninguém com sede, ninguém com fome. Está na hora de planejar uma expedição. A cidade tá contaminada. Buscar mantimentos pode nos deixar doentes. Pra isso que serve a máscara, certo? Então aqui a gente tem que decidir... Pera aí. Então tudo está tremendo, as latas estão pulando pra todo lugar. Se isso tivesse acontecido algumas semanas atrás, quando tomamos aquele vinho delicioso depois do jantar, não teríamos estranhado. Mas agora ou é outra bomba ou terremoto. Seja como for, precisamos agarrar alguma coisa antes que tudo fique em pedacinhos. Então, levarei aí a máscara. Eu vou manter a lanterna. Por quê? Por causa dos níveis de radiação que podem ser perigosos. E eu não trouxe remédio. Isso é um vacilo, porque ela tem que ter medicamento também. Ok. Então agora a gente vai ter que escolher... A lanterna quebrou? O terremoto, velho. Puta que pariu. Conseguimos agarrar a máscara. Eu tinha que ter selecionado os dois. Dava bem. Ok. O time quer um pouco de água. E Dolores está precisando de água também. Se o Ted não vai beber... Bom, todos os três estão com sede. Então vamos hidratá-los. Eu acho que talvez eu podia segurar mais um dia, mas ok. Ah, meu Deus. O Ted que vai... Ah, eu devia ter agarrado a lanterna, velho. Eu vacilei. Então tá. Prestar atenção. Quando tiver o terremoto, eu podia ter sal. E pra sair ele vai usar a máscara dele. Vambora. Puta, cara. Que vacilo. Que vacilo. Então, beleza. O Ted foi fazer a sua exploração. O mapa provavelmente vai nos ajudar a ter bons resultados. E aí a Dolores e o time ficam aqui. Pode não aparecer, mas o time é um rapaz muito forte. Ele está bem. Tudo parece ok com o Dolores. E o Ted saiu com a máscara. A gente não vai dar água nem sopa pra ninguém. Está difícil manter a noção do tempo aqui. Não sabemos se é noite ou dia. Nosso sono está desregulado. Essas lâmpadas horríveis não ajudam. E pior, não podemos trocá-las. Tem que haver água que podemos fazer. Não tem ali a caixinha. Parece a caixinha de medicamentos. Eu não consegui utilizar ela. Ai, meu Deus. Tá. Eles estão começando a ficar meio judiados. Isso é insônia. O time está cansado. O Dolores está cansado. Nenhum dos dois está com fome nem com sede. Hoje foi dia dos visitantes estranhos. Um deles apareceu imitando o som de galope. Batendo duas pedras uma contra a outra. Tipo... É isso aqui. Beleza. Isso é como ele fingia cavalgar. Sendo que estavam procurando um cálice mágico. Mas se perderam na terra de ninguém. Pediram permissão para dar uma olhada no nosso mapa para se localizarem. Eu não vou dar meu mapa na mão desses otários. Eu quero que eles... Se... Fuedam... Talvez eles me dessem itens. Sim. Mas eu com certeza perderia o mapa. Eu não quero perder o mapa. Então, vambora. Embora tenhamos tentado recusar, pode a mente. Os hóspedes ficaram claramente ofendidos. Saíram galopando e agitando suas espadas de madeira. Gritando algo sobre cortar arbustos. Que loucura. Um pouco de água para o time seria bom. E para Dolores também. O Ted que está lá fora. Entende-se que tem mantimentos. Quem me dera pudéssemos sair deste lugar. Ficar sentados aqui sem nada. Estarmos nos deixando loucos. Se vocês tem um baralho. Aprendam. Conversem com as cartas. Olha o rei. Olha a rainha. Olha o Valete. Olá Valete. Tudo bem? Ainda assim é melhor estar seguro aqui do que o morto lá em cima. Tim e Dolores precisam comer. Tá? Então ambos a gente vai dar sopinha. Isso dá uma aliviada na sede também, eu creio. Já passou a hora de parar de tentar diminuir o que está acontecendo. E começar a fazer perguntas. Ou ao menos escutar respostas. Então sintonizar o rádio. Não temos um rádio. Então não vou perder tempo. Esse é o primeiro episódio. A gente vai demorando um pouquinho mais. Mas nos próximos a gente pode acelerar. Primeira lata de sopa já está aberta. O time parece ok. A vida está difícil. Mas ela está de bom humor. A gente vai ignorar o Ted ainda. Notamos cogumelos estranhos crescendo numa das paredes. Já quase não temos comida. Talvez seja uma boa ideia tentar comer algum daqueles. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Não vamos comer por uma razão muito clara. Tem comida para um cacete. A gente chega muito longe com a comida que temos aqui. O Ted voltou com comida. Não foi ruim. Podemos estar famintos, mas certas coisas nunca vamos comer. O mofo é uma delas. O Ted voltou ao som e salvo. A máscara quebrou. O posto de gasolina foi quase destruído. Então o Ted achou uma sopinha e uma água. Achamos um inseticida. E a máscara de gas, obviamente. Quebrou. Dolores só quer um pouco d'água. O Ted muito fraco. Se ele não comer hoje pode acabar muito mal. O Ted está cansado. Então Dolores quer água. O Ted quer comida. O time não falou nada. Aparentemente ele está bem. Dia 9. O time está em boa saúde e cheio de otimismo. Então o time vai sair para explorar. Não rola o rádio ainda. A gente vai mandar o time. Talvez com um rifle. Talvez seja uma boa, né? Vamos embora. Mais um dia. Dolores e Ted estão arrasados. Eles querem ficar atentos ao rádio. Mas a gente não tem um rádio. O time está muito mal. Temos que dar água para ele agora. Ok. O Ted está com fome. Então daremos comida para o Ted. Água para o time. O time vai sair. E o time vai levar. Como eu falei para vocês. Com a mala ele pode levar mais coisas. Mas o time vai levar somente o rifle. Para caso alguém ameace. O bem-estar de nosso garoto. Tirei. Então o time saiu. A gente continua avançando. O time saiu. Dolores esteve um dia tranquilo. O Ted está com fome. E o Ted precisa de água. Caralho, Ted. Você está saindo melhor do que encomenda, né amigo? Não é fácil ter calma. Tomara que consigamos não ter a paz. Ou então vai ser a lei da selva. Já estamos batendo aí quase duas semanas dentro de um quadradinho, né? É foda. Sem ver o sol. É embaçado. É difícil não se preocupar. Dolores vai morrer. Se não beber água em breve. A barriga de Ted está roncando. Gordo. Escroto. Para de comer. Dolores não tem falado muito. Melhor perguntar com ela o que houve. Não? Sim. Pergunte para Dolores o que houve. Tem uma certa chance dela cometer um assassinato. Vamos torcer para que isso não aconteça. Ah, está melhor pelo menos, né? Está, né? Dolores está menos insegura depois da conversa. Faz tempo que ela não come nada e ela descansou. O Ted está na mesa. Então, vamos dar comidinha para Dolores. Espaços pequenos são interessantes. Logo começaram a discutir por causa das coisas mais banais. Continuar assim não vai terminar bem. Estamos aí levemente preocupados com a situação do casal Dolores e Ted. Ah, vamos continuar. Paramos de discutir, mas por quanto tempo? A vida está difícil. O Ted precisa beber algo. O Ted descansou. Ok, o Ted está com sede. Então, vamos dar uma agulha para o Ted. Estávamos planejando nossa primeira refeição que não tivesse sopa de tomate. quando ouvimos gritos lá fora. Descobrimos que vinham de um pequeno grupo de sobreviventes. Eles estavam em péssimo estado e não nos surpreendemos quando imploraram por ajuda. Pediram por qualquer coisa que fosse possível. Água, comida e remédios. Cara, a água a gente está meio curto. Então, eu vou dar comida para eles. Eu acho que já é uma ajuda bacana. Somos pessoas de bom coração. E neste exato momento aí que demos a comida para o povo. Nós visitantes mal conseguimos encontrar a palavra para expressar sua gratidão. Muitas lágrimas foram derramadas. Sorrisos e abraços. E eles desejaram tudo de melhor. Ajudar os outros é muito gratificante. Eles partiram para procurar abrigo entre as ruínas da cidade. Tomara que consigam. Devemos ter um pouco de água. Dolores está precisando. Ted está na mesa. Então, ambos precisam de água. Vambora. Nossa cidade era um lugar muito especial e amistoso antes da explosão. Sempre nos lembramos, por exemplo, do velho Jim. Que às vezes passava mancando por nossa rua. Descobrimos que ele está vivo e bem. E continua sem teto. Algumas coisas nunca mudam. Ele claramente sente nossa falta. Assim como nós sentimos a dele. Está batendo a porta do nosso abrigo faz algumas horas. Perguntando se queremos comprar uma pedra. Vamos ver o que ele vai querer. O cara é amigo das antigas, né? Dia 16. Pedras. Amamos pedras. A gente tinha uma coleção bem grande. Escolhamos uma bonita. E Jim nem cobrou nada por ela. Disse que ela traz sorte. E que devemos cuidar bem dela. Parece que o vento está ao nosso favor hoje. A vida está difícil, mas hoje o Dolores está de bom humor. Tomara que continue assim. O Ted está na mesma. Ambos estão bem. O time não voltou. Se tem alguém que pode nos tirar dessa situação infernal é o nosso governo. Mas a gente não tem rádio. Então a gente não consegue ouvir as notícias do mundo lá fora. O Ted, pelo jeito, descansou. Porque teve barulho de ronco. O time é surrateiro. Mas talvez não o suficiente para evitar os invasores que acamparam perto do nosso abrigo. Ele provavelmente não vai conseguir voltar. O que precisamos fazer agora é estar atentos ao rádio para ouvir qualquer mensagem urgente. Também podemos vagar sem rumo na superfície esperando que alguém nos recolha. Mas a primeira opção parece mais inteligente. Tudo parece ok com a Dolores. Ted está na mesma. Ninguém com fome, ninguém com sede. Ted está forte. E podemos enviar a Dolores. Bom, eu vou enviar o Ted. Que saudades das nossas férias. Seria tão bom estar lá longe de toda essa loucura. Nadar um pouco, talvez fazer um passeio. Mas estamos presos, senhores. Lembrando que é mais. Clica aí no like. E mandem desafios e challenges. Eu já vou começar a procurar alguns para fazer. Além da sobrevivência, certo? Será que estamos por conta própria? Ou alguém vai vir nos resgatar? Dolores só quer um pouco d'água. A barriga de Ted está roncando. O Ted está com muita sede. Ted precisa comer e beber água. Dolores está com... Eita, não lembro. Dolores quer um pouco d'água. Ok. Então marcamos a água. Dolores não está com fome. A comida está acabando. O Ted está forte. Então é ele que vai. E o Ted, é claro que ele vai aí com... A machada. A Dolores não pode sair daqui, certo? Se a gente tem uns caras aí fora. Talvez a machada ajude um pouco. Para o Ted fazer a limpeza aí. Quem sabe o time volta. Não duvido que o time vai voltar. O Ted saiu. Dolores precisa comer. Então vamos dar uma sopinha para a Dolores. Sobervera aqui não está fácil. Bom, a Dolores está sozinha. Agora a mãe desta família é a última que sobrou. Uma pena, porque o animal do time levou o Reef. Estar confinado é desanimador para qualquer um. Precisamos manter a calma. Dolores está calma, levando tudo em conta. Bom, eu não vou dar comida nem água. A gente não tem como ler nem usar a nossa... Tá. Tá rolando um vazamento aí. É perigoso. Mas a gente não tem nem a máscara para resolver. E nem o livro dos escoteiros. Seria interessante. Supomos que normalmente acontece em um cano. Caso de apocalipse nuclear. E decidimos esquecer o assunto. Mas estamos esquisitos hoje. Tá. A Dolores precisa de água urgentemente. A gente está em uma situação um pouquinho mais sensível. O pessoal está sentindo saudade da vida pré-bombardeio. O dia bonito. O sol. Pássaros. É, queridos. Tá tensa a coisa. Dia 22. Com ou sem lembranças, temos que manter a cabeça no lugar e enfrentar a realidade. Dolores teve um dia tranquilo. Não precisa comer nem nada. E a nossa tão adiada é viagem à nevada. Acho que devemos ir. Vai ser nossa primeira parada depois de sairmos daqui. Ok. Então é dia 22 já nesse bunker. O Ted não voltou. A Dolores está começando a ficar arrasada. Tá. Dolores está bem cansada. Não tem muito o que fazer. Não temos rádio. Então a gente não pode ouvir o governo. A gente está totalmente sem comunicação. O que é um problema. Afinal de contas, o Ted não voltou. Eu acho que o Ted morreu. O que precisamos fazer agora é estar atentos ao rádio. Devemos ter um pouco de água. A Dolores está precisando. Sim, Dolores. Na real, toda a água que sobrou é sua. Um estranho bateu na nossa porta. Ele está empurrando um carrinho de mão enferrujado cheio de mercadoria. Ele tinha alguns itens. Um. Oferece uma água em troca de baralho. Oferece uma água em troca de inseticida. Oferece duas águas em troca do livro de escoteiro. E oferece uma água em troca da lanterna. O baralho me parece ser uma merda. Então eu vou mandar o baralho e vou ver se eu descolo mais uma água. O nosso objetivo aqui oficialmente é estender ao máximo a nossa sobrevivência. O Ted voltou. E pelo barulho voltou com rádio. Boa menino Ted. Boa menino Ted. Então fizemos um negócio. O cara levou o baralho. E a gente ficou com a água. Tá. Ele falou sobre bandidos na redondeza que a área está perigosa. Ted voltou. Conseguimos achar algumas caixas. Beleza. De ajuda. A gente conseguiu duas latas de sopa. Foda-se. Conseguimos duas águas e um rádio, velho. Está dando tudo certo. O machado foi embora. Dolores passou o dia bem. Ted parece estar fraco. Se ele não comer pode acabar. Ted está muito exausto. Então vamos alimentar o Ted que ele merece. Os seus espólios. Pensamos que nunca mais iríamos ouvir um telefone tocando. Mas de repente começou a tocar de algum lugar lá fora. Parecia que era uma cabine telefônica do outro lado da rua. Devemos mandar alguém até lá para atender? Não. Não me parece uma boa ideia sair para atender o telefone neste momento. Nós temos suprimentos. Nós temos o rádio. Talvez seja uma boa hora para esperar alguma resposta do governo. Dolores e Ted estão ambos com fome. É muito perigoso sair por aí. Então a gente optou por ficar. Dolores acredita que vai sobreviver lá fora. Então vamos preparar uma expedição para Dolores. Uma comida em troca de um baralho. Uma água em troca do tabuleiro. Duas comidas em troca da máscara. E eu não tenho nada que ele quer. Então vamos embora. O mercador veio aqui. Mas a gente não tem nada para trocar. Caraca, a gente é 27. Estamos indo bem. Dolores tem que beber. E Ted está com fome. Então você bebe. Você come. A Dolores vai sair. E ela vai levar o que? A Dolores tem como levar o mapa. Para que ela não se perca. O mapa também é útil. Então vamos lá. Dia 28. Eu creio que em 4 dias no máximo. A Dolores deve voltar. Ted está com fome e muita sede. Então Ted bebe e come. Vocês estão loucos? Destruiram tudo, seus idiotas. Isso é o que deveríamos ter dito aos nossos vizinhos. Quando eles destruíram aquele churrasco na primavera passada. Bons tempos. Mesmo eles tendo desperdiçado um bom churrasco. Beleza. Por enquanto não tem muita coisa que acontecer. Só esperar a Dolores. A gente conseguiu aí postergar até o momento 30 dias, um mês. Ted está na mesma. A gente pode só avançar. Quando abrir a porta do bunker hoje de manhã para entrar um pouco de ar radioativo fresco. Vimos uma pequena mala na soleira da porta. Não havia nenhum bilhete. E a vizinhança parecia vazia. Devemos olhar? Não creio que vai ter nada que possa nos prejudicar mais do que já estamos fodidos. Pegamos um mês e o Ted tomou no cu. Ele está todo machucado. Deu alguma merda. O presente era uma armadilha. Não havia nada dentro a não ser um pouco de lixo. Assim que abrimos a maleta ela explodiu. Alguém ferido? Ted. Legal. Porque eu preciso curar o Ted. E eu não tenho como curar o Ted. Podemos continuar sentados aqui. Ou começar a pensar em ir para o mais longe possível dessa parada. Queria imaginar que os comunas pudessem destruir um bairro tão bonito. Tá. Deve ter alguém lá fora que possa nos ajudar. Vamos ficar atentos. Então utilizei o rádio. Clicando no rádio a gente fica de ouvidos atentos. Pegamos uma transmissão. Parece um código Morse. O governo anunciou pelo rádio que está arregatando sobrevência da nossa área. O locador pediu a todos que estivessem ouvindo para esperar mais um pouco e aguardar a notícia dentro de poucos dias. Logo estaremos fora. Ted precisa de água. Ted precisa de remédio, mano. Eu vou dar uma sopinha para o Ted para arriscar para ver se ele melhora. Jamais esperamos ver um bando de gente vestida de verde à nossa porta dizendo que roubam dos ricos para dar aos pobres. Mas foi exatamente o que aconteceu. Devemos deixar essas figuras entrar? Pode ser divertido? Não. Por um sinto motivo nós estamos ricos. Nós temos inseticida, nós temos maleta, nós temos comida e água. Não, não vou deixar. A barba do Ted já está quase tão maneira quanto a mim. Não demos atenção. Não sabemos bem o que querem ou se voltam. Pareciam bastante inofensivos, mas podemos confiar em gente inofensiva em tempos difíceis? Não. Amanhã está correndo bem para o Ted sem nenhum problema. Então a gente vai só avançar. É difícil viver nessas situações. Tomara que isso acabe logo, então podemos acabar mortos em uma vala na terra e ninguém. Essa perspectiva não é atraente. Estamos sobrevivendo bem há 33 dias, mais de um mês. Eu não sei, mas se parece que é meu recorde no jogo. É fácil ficar deprimido. Ted está sofrendo por causa dos ferimentos. Eu não consigo curar o Ted. Então a gente vai só segurar. Sempre quisemos fazer uma festa com um bolo enorme. Por algum motivo nunca deu certo. Uma vez encomendamos um bolo grande, mas fomos enganados. Foi decepcionante. Assim que acabar a radioatividade, vamos fazer questão de comer um bolo. A Dolores voltou, velho. Ela voltou com um rifle. Ela achou o cadáver da criança. Vamos ver exatamente o que a Dolores voltou. Que alegria de ver Dolores voltar ileso da terra de ninguém. O governo está lançando mantimentos para os sobreviventes da região. Eles são fáceis de localizar, pois tem sinalizadores. Mas a maioria cai em locais de difícil acesso. Mesmo assim, muitos já foram saqueados. Como pode. Uma das caixas se destruiu em pleno ar. E está subindo sopa. A gente pegou duas sopas, um rifle. Ai, caralho. Nosso mapa está quase imprestável. Faz tempo que Dolores não come. Dolores foi ferida. Dolores está cansada. Ted só quer umas gotinhas d'água. Então vamos aqui. Para Dolores a gente vai dar uns dois. Mas não conseguiu água. Ninguém pode sair. Está todo mundo machucado. A gente vai só manter. Hoje encontramos a pessoa mais estranha do mundo. Ela parecia humana, mas tinha três vezes mais monstro que o normal. Ouvimos a história do seu grupo que tem tido dificuldade em obter mantimentos por conta da aparência. As pessoas sempre atiram primeiro e fazem perguntas depois. Ele nos fez uma proposta. Se lhes dessemos alguns de nossos mantimentos, eles nos protegeríamos na nossa próxima expedição. Eu tenho comida para cacete, então vamos dar a sopa. Beleza. Se eu conseguir recuperar eles, deixar eles healthy, eu consigo mandar o pessoal para a expedição seguro. Vamos ver. O desconhecido logo se tornou um amigo quando concordamos com as condições. Não nos custou muito e vamos dormir mais tranquilos sabendo que voltaremos sonhos salvos da nossa próxima expedição. Dolores quer comer. Amanhã foi tranquilo para o Ted. Os dois precisam de cura. Tá, ele teve a cabine telefônica tocando, mas a gente não consegue mandar ninguém lá fora porque ambos estão machucados. Talvez eu tenha perdido. Eu acho que agora eu me enrosquei aqui porque eles estão machucados e eu não consigo curar eles. É muito perigoso sair por aí. Dolores está com fome. As feridas do Ted estão ficando feias. Não tem o que fazer, mano. Ambos estão muito fracos. Tá, e aí eles estão ainda preocupados, pois ainda não tem muito o que fazer, mano. Ai, eu acho que enroscou, queridos. Faz tempo que Dolores não come. Dolores quer água e comida e Ted precisa de água. Ok. Então vamos alimentar e dar água para os dois. Nenhum dos dois tem condições de sair. Durante a noite escutamos alguns barulhos suspeitos vindo de trás da nossa porta. Quando espiamos, vimos uma maleta de couro. Não havia endereço ou nome, mas deve ser algo importante para nós. Eu já caí numa trap. Se eu cair de novo, eu vou ter certeza que são sempre armadilhas. A gift. Não, é um presente pelo jeito, porque eu liberei uma conquista. Tá, achamos uma água. Beleza, e Ted está machucado ainda. Ok, a Dolores está com sede ou não? Não, ambos estão feridos, né? É fácil ficar farto dessa situação. Dolores anda bem desanimado ultimamente, nem super aquela. Não sabemos se vai adiantar muito, mas precisamos tentar levantar o astral dela. Inseticida para levantar o astral. Ela vai se matar, né? Eu vou arriscar, porque é a única coisa que eu... Puta, é sério que ela bebeu inseticida? Que porra foi essa? Borrifar spray na cara de uma pessoa para melhorar ou mudar parece uma ótima ideia. Até você tentar, mas depois você percebe que deve ter se enganado. Ela ficou furiosa, ela está doente e a barriga de Ted está roncando. Ah, e agora, pessoal? Nunca vai haver uma bora para sair da terra de ninguém, mas parece que não há como escapar disso, desse novo mundo. Decidimos nos antecipar e planejamos uma expedição à superfície. Porém, mal começamos a subir para sair da briga, uma criatura misteriosa começou a rugir para nós na escuridão. Tivemos só um instante para decidir o que fazer. Arma ou rifle? Rifle, né? Arma ou rifle, arma ou inseticida, arma. Eita! 40 dias, liberamos uma conquista, coisa que eu nunca tinha alcançado. Um tiro de rifle bastou para afugentar ou mesmo bater a criatura. O bicho não voltou. Dolores precisa de água, Ted está com muita sede. Beleza. Ninguém pode sair. Tá, não temos cartas ali, o exército precisava das cartas. Dolores está fucking doente. Perdemos a chance de informar o exército sobre nossa localização. Eles devem estar em contato novamente, mas quando a saúde de Dolores não melhorou? Ted está sofrendo por causa dos ferimentos. Eu não tinha cartas, não tinha o que fazer. A gente não tem entende de cura. Tá, não dá para ir, porque não temos ninguém em condições de ir. Cara, o time não voltou. Ih, Ted ficou doente também. Não conseguiu tratar a doente de Dolores e Ted consequentemente ficou doente. A gente vai continuar aqui. É difícil se manter animado. É, mas a gente chegou num ponto que não tem muito o que fazer, velho. Dolores quer comer água. Dolores vai morrer se não beber água e Ted está com muita sede. Então vamos. Ah, a gente não tem a máscara. Deu no rádio que o exército vai lançar mantimentos por via aérea. Até que enfim, depois de pagar tantos impostos, merecemos algumas caixas. Não vamos sair para pegá-las? Não, porque a gente não tem a máscara. Eita, a porra, até espirrou. Dolores está calma. Ted está sofrendo por causa dos serimentos. Ninguém consegue sair. A gente não tem nem o machado, nem o kit. Quando Dolores voltou da expedição, ela tinha um pequeno arranhão na perna. Não parece nada sério, mas está bem feio agora. Se não fizermos nada a respeito, perder uma perna não será nada em comparação com o que pode acontecer em seguida. Eu pude arrancar a perna dela. Não tem o machado, ia ser maneiro. O Dolores não despertou. Quando a infecção se espalhou, não podemos fazer nada. Não fizemos nada a respeito dos experimentos infeccionados, afinal... Ah, o Ted está com fome. Bom, a gente não consegue mandar ninguém ainda. O Ted está doente. Ele deve estar com o pé de cova já. Eita, está doido. Olha a amiga na mão. Ted ficou louco e o Ted precisa de água. Ok. Tem muito o que fazer. Não é só esperar a morte vir mesmo. O Ted não tem condições. E ele só consegue pensar nas coisas do mundo lá fora e não vai conseguir sair. Estamos aí beirando o dia 50, o que é uma marca bem maneira. O Ted precisa de tratamento. Não tem o tratamento. Então vamos dar água e sopa e ver se segura as pontas dele, mano. O pessoal quer ir para a praia, mas não vai para a praia tão cedo. O Ted está malucão falando com a meia. Está vivo. Está vivo e está menos doente, parece. Tá, vamos mandar mais uma água e mais uma sopa. Porque talvez isso aqui a gente iria se curar. Parece uma manada galopando exatamente sobre a nossa cabeça por cima daquilo que um dia foi o nosso belo gramado. Não vai ficar assim. Talvez seja uma ótima oportunidade de conseguir um pouco de comida. Quem deveria sair para caçar? Ninguém, né, querido? Dia 49. Ted, não se for da doença. Cara, eu vou alimentar e dar água e repouso, né? Não tem muito o que fazer. O que terá acontecido ao nosso tio Brian? Brian sempre deu as coisas pelo lado bom. Talvez eles vêssemos fazer o mesmo. Apesar de não ser nada fácil, nós não tínhamos uma foto dele dentro de um livro em casa. Foda-se. Eu não trouxe o livro. Eu não acho que eu preciso do livro na próxima, velho. Ted, a gente está doente. Ele não pode sair. Recebemos mais uma mensagem do exército. Eles vão fazer reconhecimento em Dary. Pediram que todos os sobreviventes deixem sinais no ponto de ônibus mais próximo. Para isso, vamos usar cartas de baralho. Acho que não vamos mais poder jogar Poké, mas se é para nos arregatar, vale a pena. Então, o legal é que eu não tenho as cartas. O exército está procurando sobreviventes e acabou de finalizar. O exército está procurando sobreviventes e acabou de finalizar com o pé de morto. Não! Cara, a gente quase foi salvo, velho. Droga, perdemos a chance de informar o exército sobre nossa localização. Eles devem entrar em contato, mas quantos? Felimentos de Ted eram graves, não foram bem cuidados. Sobrevivemos 51 dias. Meus queridos, querem mais? Aí tem tudo, né? Todos os nossos processos. Até a hora que a gente faleceu. Se você gostou e quer mais, não esqueça de avaliar deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por terem assistido. Beijinho. É a vida, né, pessoal? Não deu. Decisões com sim, decisões com não. Expedições bem-sucedidas, itens trazidos. Sopas consumidas, fomos bem. Fomos bem, não fomos ruim, não. Talvez a gente pudesse ter pego menos comida e arriscado com mais expedições. Fica para o próximo teste. Muito obrigado, meus queridos. Um beijo. Até a próxima. E tchau. E tchau.